Vem Dançar Comigo Vem Dançar Comigo Danças da canção Porque tem tudo de ti Tem ritmo e alegria Que é o que tu me dás a mim Há na melodia Uma luz, uma razão Há na harmonia Uma força Que é paixão Paixão Dança comigo Eu dou-te o céu que há em mim Dança comigo Aos teus desejos direi sim Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar Dança comigo Eu dou-te a lua, sol e o mar Não soube moi Eu sou o horror do sud-en-terroi Te quero tanto Eres mi sueño, mi encanto Let's dance together I wanna take you to the moon Let's dance together I wanna make your dreams go true Dança comigo Eu dou-te o céu que há em mim Dança comigo Aos teus desejos direi sim Dança comigo Que nos teus braços vou sonhar Dança comigo Eu dou-te a lua, sol e o mar Dança comigo